Oi meus amiguinhos, tudo bem meus amores? Gente, olha só que fofura esse elefantinho é uma menininha que vai fazer churrasco. Olha aqui a churrasqueira, que gracinha. A cadeirinha de madeira mais a mesinha. Aqui estão os churrasquinhos, peixinho, alface, tomate, milho, hambúrguer, pegadores, pratinhos, quatro pratinhos de cores diferentes. Mas que amor! Olha, vem tudo isso aqui. Ai gente, é muito fofinho. Olha eles lá no parque fazendo churrasquinho, estão vendo? Eu amei vocês. É, mas não é só isso não, tem mais coisa legal. Olha a família girafa, gente. Olha como eles são charmosos. A família girafa, a mamãe, o papai, as duas girafinhas e eles vêm com máquina fotográfica e fone de ouvido. Olha que legal. Que gracinha essa família girafa, gente. Muito fofa. Aí, além disso, que eu amei. Olha esse berçário. Um berçário de coelhinhos, gente. Coelhinhos de chocolate. O berçário vem com três bercinhos, três cadeirinhas de papá. Também vem com, olha só, três babadores. As sigelinhas de comer o mingau. Ai, é muito fofo isso aqui, pessoal. E também tem a família foca. Esse aqui eu nunca tinha visto. A família das foquinhas, gente. É lançamento. Olha que graça. Vem com essa boia. Vem com essa bolsinha de carregar as coisas. Bolinha. E olha a carinha das foquinhas. Que coisa mais delicada. Essa daqui tá engatinhando. E o papai. Ai, eu amei, gente. Que graça. Essa família das foquinhas. Sabia que eu não tinha visto ainda a família das foquinhas? Olha eles aqui, brincando na água. Que gracinha, pessoal. Olha a mãozinha. A mãozinha é de foca, gente. Eu amei, pessoal. Olha só. Além dessa família focas aqui, temos a família pinguins. Não dá pra acreditar. Olha o pezinho do pinguim. Olha o pezinho do pinguim. A mãozinha também é igual do pinguim. A carinha. A mamãe. E vem com um carrinho de sorvete também. Porque eles são do gelo, né, gente? Foi uma boa ideia. Vamos ver se tem alguma ilustração atrás. Ó, eles estão patinando, pessoal. Que fofura. Amei. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, quem gostou já sabe. Deixa o seu joinha. E venha se divertir aqui no canal. Todo dia, tá bom? Um beijo da Tia Trins. ... ... ... ... ...